A justiça venezuelana investiga quem está por trás da onda de ocupações ilegais em um dos municípios de Caracas. O governo alerta sobre esta situação, ao mesmo tempo que realiza uma ambiciosa política de moradias que já beneficiou mais de 200 mil famílias. A reportagem é da nossa correspondente, Madeleine Garcia. Estrada Fila de Marites, no município Sucre, ao leste da capital. Foi bloqueada pelos moradores que protestavam contra as ocupações ilegais de terrenos e imóveis dos arredores. Nós não estamos fazendo protestos políticos nem partidaristas. Estamos tentando proteger nossos bens, nossas vidas e nossas propriedades. Com a nossa presença vamos garantir que não ocupem mais irregularmente. Sabemos que nessas invasões há pessoas que possuem casa. A Guarda Nacional acalmou os ânimos na via bloqueada em vários setores. É muito estranho que isso aconteça só nesse setor e essas pessoas estão bem coordenadas. Um setor do estado Miranda governado por Tapriles Radonsky, candidato da oposição à presidência da Venezuela. Vamos evitar as situações de ocupações ilegais sem chegar a um confronto, mas vamos solucionar a situação. De repente, houve uma mobilização nas 19 invasões simultâneas. O que queremos é que reine a paz e a tranquilidade no setor. Aqui não há serviços básicos e, para mim, é um desrespeito às crianças que estão nessas condições. O diálogo e o respeito aos direitos humanos prevaleceram. Essa não é a forma de estar fazendo ocupações e o governo não vai permitir isso. Na zona industrial do leste, 500 famílias ocuparam cerca de quatro terrenos. Nós não queríamos nos apoderar de algo que não nos pertence. Só queríamos que vissem que há terrenos, que há lugar para construir. As negociações levaram a um desalojamento pacífico. A apenas um quilômetro de distância, há conjuntos residenciais construídos pelo governo através da missão Vivienda Venezuela. E essa situação chama a atenção dos beneficiários. Esta situação de invasões não faz sentido na Venezuela, pois nosso presidente está nos apoiando, está solucionando o problema da moradia. Parece irônico esperar um momento eleitoral, um momento que está causando uma grande explosão política para que isso aconteça, pois no estado Miranda, sobretudo no município Sucre, isso não é normal. Dois fiscais do Ministério Público investigam quem poderia estar por trás dessa situação que não é apoiada pelo governo. Madeleine Garcia, Telesur, Caracas, Venezuela.